E como eu sempre digo, Expo Religião é sempre uma surpresa. Nós falamos de religião de todas as formas possíveis e agora nós encontramos uma forma para chegar aos adolescentes, às crianças e 25% das mulheres foi o que nós descobrimos. De que forma? Através do game. Quando é que você não vê um jovem jogando um game, uma criança jogando um game? E agora, para minha surpresa, 25% das mulheres hoje preferem jogar game do que sair para namorar. Olha, então é aí que nós temos que estar, né? Levando a nossa história, levando o nosso conteúdo. E foi isso que aconteceu. O Instituto Expo Religião criou o primeiro game jam interreligioso. O que é isso? O game jam, quem vai explicar para a gente, é o Sardinha, que está aqui do lado, que é um desenvolvedor. E o concurso, eu vou dizer para você, que ele vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de outubro. Quer saber? Entra nas redes sociais do Instituto Expo Religião, qualquer uma delas e você vai encontrar a informação. Obrigado, Sardinha. De nada. Não, mas eu quero primeiro o nome. Meu nome é Bernardo Sardinha, eu trabalho na Linear Estúdios desenvolvendo jogos, games. Perfeito. Então, vamos lá. O que é desenvolver um jogo? É você reunir artistas, músicos, ilustradores, junto com uma equipe... Isso que eu queria saber. Uma pessoa sozinha não desenvolve um jogo? É capaz, mas faz um jogo pequeno. Tem gente que fez jogos muito famosos que é uma equipe de uma pessoa só. Tipo um homem de uma banda só. Mas, normalmente, desenvolver um jogo é uma equipe com multi-talentos, né? Músicos, artistas, modeladores, roteiristas. Então, e tem os programadores. Geralmente é uma equipe de quantas pessoas? Sete, oito? Ah, vai de uma a duzentas pessoas. Opa! Tem estúdios que são gigantescos. Então, é algo grande. Sim, sim. Certo. Há quanto tempo você está nesse caminho de desenvolver jogos? Estou desde 2015. 2015. Então, nós temos cinco, oito anos. Oito anos desenvolvendo. E aí? Está gostando? Ah, sim, sim. É muito... Eu me divirto. Para mim é um quebra-cabeça programar, escrever um código. Você saberia dizer quantos jogos você já desenvolveu? Uns... Oito. Ah. Ah, mas lançando assim para o mercado, estou lançando o meu primeiro agora. Qual o maior prazer? Você desenvolveu o jogo ou você vê alguém jogando? Ah, difícil dizer. Eu acho os dois. Porque, quando você está desenvolvendo, tem os desafios do desenvolvimento. Quando você está desenvolvendo, você pensa na pessoa que vai jogar? Sim. Tem que ter. Ela tem que estar se divertindo. Ela tem que estar vivendo, experimentando o que eu quero que ela... Você tem que criar alguma coisa que deixe ela presa àquilo, né? Atenta àquilo. Sim. Tem uma imersão da experiência, né? Eu quero que ela se sinta um cavaleiro numa floresta, correndo de um perigo. Eu quero que ela se sinta um piloto de uma nave espacial. Eu quero que ela tenha essa experiência. Essa é... É isso que... É o quebra-cabeça que eu tento ficar montando quando estou programando. Vou contar um segredo para vocês. Agora não, né? E eles vão me matar. Agora eles já estão com 27, 28 anos. Mas, quando eles tinham mais ou menos 15 anos, meus filhos estavam jogando. Eu fui dormir, era tarde. Tinha dois amigos deles lá em casa. E eles estavam jogando. Daqui a pouquinho eu escutei um argentino falando. Mas, como um deles tem um amigo argentino, eu falei, o argentino chegou aí. Mãe fica sempre preocupada se tem comida para todo mundo. É maluquice que a gente fica, né? Daqui a pouquinho eu escutei um inglês, eu escutei uma outra língua que eu não sabia qual era. Eu digo, gente, o que eles estão fazendo dentro de casa? Juntaram todo mundo? Corri para a sala. Olha eu. O que é isso? Aí eu olhei e só tinham quatro. Falei, como é que pode? Aí depois eu fui entender. Eu não sabia que se podia jogar internacionalmente, todo mundo participando, todo mundo falando. E eu achei aquilo fantástico, né? Paguei um mico, claro, mas achei fantástico. Você alcança o mundo inteiro com esse mercado agora. E foi assim que eles foram viajar e encontraram um desses que jogavam com ele o tempo todo e ficaram lá e foi muito bom. Mas então agora vamos falar do que nos interessa. Quando chegaram para você e disseram assim, olha só, tem um novo desafio. Que é um desafio, né? São três noites e três dias, tá, gente? Não vou chamar de campeonato. Posso chamar de campeonato? No Game Jam? Tem uma porçãozinha competitiva. Aliás, eu preciso fazer uma coisa melhor. Explica para o nosso pessoal o que é Game Jam. Game Jam é uma reunião onde vários desenvolvedores se encontram, programadores, artistas se encontram para fazer um jogo em um determinado período de tempo. Tipo, um período muito curto, com o tema normalmente, né? Então você tem três dias para desenvolver um jogo com o tema, sei lá, inseto, sopa e por aí vai. Aí todo mundo joga o seu jogo e dali a gente escolhe um campeão. Um jogo mais divertido. Então, ele já disse, serão três dias, que podem ser de dia à noite, vai ter toda a estrutura para quem quiser descansar, para quem quiser comer, chá, café, comida. Toda estrutura nós vamos dar para que eles possam desenvolver o jogo. Mas aí chegaram para você e falaram assim, olha só, tem uma Game Jam aí muito louca que nós vamos entrar. É uma, criar um jogo interreligioso. Como é que tu reagiu? Um desafio. Você senta e fala assim, eu já fiz isso? Não. Então, como eu faria? Aí a cabeça começa, o que que eu posso trabalhar que vai ser divertido? Tem que ter o tema religioso, não posso fugir disso. Ah, vamos lá. A gente vai conversando com a equipe, pegando vários pessoas. Você sabe quantas religiões que nós temos no mundo? Não. Não, 112. Para sua sorte, o Instituto Expo Religião tem apenas 28. Ah, só. Ué, vai que são todas. Deus? Não é? É, fala, Deus me livre. Ia ser muito trabalho. É, Deus ia ter que livrar vocês mesmo, porque 28 já é algo assim. Pode perguntar a equipe aqui, que quando a gente faz seminário ou alguma coisa que junta todo mundo, eu nunca coloco, quando a gente faz seminário, eu nunca coloco mesas assim um atrás do outro. Eu sempre mando colocar praticáveis para que todos possam aparecer, né? E todos vão com as suas roupas características. E é sempre a mesma pergunta. Meu Deus, quanta religião. Meu Deus, tudo junto, eu nunca tinha visto. Meu Deus, que coisa diferente. Parece assim que nós somos quase uns ETs. Entendeu? Mas a gente leva bem, a gente consegue responder bem. como antes de vocês começarem, eles vão estar lá para dar todo tipo de resposta e vão estar lá durante os três dias também, porque tem muitas dúvidas, né? E eu acho... Olha eu dando palpite. Eu acho que não é uma coisa difícil. Por quê? Porque você pode resumir mesmo a história dessa religião, pode resumir ela mesmo, bem pequenininha, e partir para aquilo que você não pode fazer nela. É. E aí você se encontra. Olha eu. Dei uma ideia. Como é que se chama, hein? Dei um... Me fugiu o nome agora. Nossa. Dei um spoiler, né? É isso mesmo. Bota a luzinha de castigo da próxima vez, tá, gente? Dei. Então, assim, é algo que está todo mundo esperando, é algo que a imprensa está esperando, porque ninguém imagina como possa ser. Mas o nosso ministro da Educação e os nossos secretários estadual e municipal já nos assinaram que esses games, que esse não será o primeiro game jam, não tem como você fazer um game jam falando de 28 religiões, falando de tudo. Você pode até falar um pouquinho de cada uma, mas uma coisinha bem pequena. Então serão várias, nós teremos. E a gente fez um acordo de que isso irá para as escolas. Ótimo. Qual é a ideia do game jam? Eu acho que, através do conhecimento, você desconstrói qualquer intolerância ou qualquer tipo de racismo religioso. Não só religioso. Qualquer racismo ou intolerância. Porque, guardo uma coisa com você, o racista e o intolerante, ele não é intolerante à religião. Ele é intolerante a tudo aquilo que é diferente da forma dele pensar, dele viver. Tudo aquilo que difere da forma dele ser, ele é intolerante. Então, ele pode ser intolerante a um time de futebol, ele pode ser intolerante à raça, é o que nós mais temos, né? E, às vezes, é uma coisa pequenininha, como um pobre cachorro, um pobre animal, né? Eles chutam, botam fogo e fazem outras coisas que não se deve fazer. Então, a nossa ideia é começar da criança, do adolescente. Fiquei muito feliz com essa coisa de saber que as mulheres jogam games. Não sei se é porque eu não jogo, eu não sabia que tinha esse número tão grande de mulheres que jogam games. Então, essas pessoas vão absorver conhecimento através de uma diversão. E, quando ela absorve o conhecimento, o que acontece com ela? Ela pensa duas vezes antes de praticar qualquer tipo de ato racista ou intolerante, porque ela tem aquele conhecimento, ela sabe do que se trata. E aí começa. E fora isso, gente, é uma questão de aprendizado. Conteúdo. Conteúdo é muito bom, seja ele qual for. Nós tivemos aí, algumas semanas, um exemplo disso. Quando aí num reality que tá acontecendo, a menina falou sobre uma manada e a outra pessoa foi responder a ela que não era boa e tal. E ela teve que dar uma aula, ele é o que se referia aquilo e aquilo foi uma vergonha. Então, assim, conteúdo é sempre muito bom, seja sobre o que for, é bom. Então, voltando para o Sardinha. Voltamos. Como é que está sendo preparado lá para esse game jam? A equipe está se reunindo e debatendo ideias, né? A gente tem três dias apenas para desenvolver um jogo que tem que ser divertido e que passe, que abarque bem o tema. A gente não pode errar. Por exemplo, você me falou que a equipe é grande. Na game jam normalmente fica entre duas, tem gente que faz sozinho, mas normalmente fica entre duas a cinco pessoas. Quem faz aqueles bonequinhos? É o artista. Normalmente ele vai lá ou ele desenha, já no computador mesmo, anima, enquanto isso está o programador construindo a lógica de pulo. No nosso caso, ele vai ter que ter uma foto de cada religião para que ele possa fazer o bonequinho dentro daquela roupinha. Ah, sim. Da religião. Porque senão são lindos. O artista vai ter que estudar correndo ali, porque são apenas três dias. Vamos ajudar. Vamos andar para você. Olha que coisa boa. Outro spoiler. Vamos ajudar, né, gente? Quanto menos tempo, melhor para nós, melhor do que está acontecendo. Acho que vai ganhar? Estou confiante. Quer dizer, a minha equipe está confiante. Você é confiante. A sua animação... Eu queria saber o seguinte, na segunda noite ainda está assim ou não? Na segunda noite a gente está com tanto café na cabeça que as coisas começam a se misturar. Os dias, as horas se misturam, então você já acorda em cima do teclado. O que está acontecendo? Não, o jogo está indo para a direção errada. Não, espera aí, volta. Aí começa. É uma adrenalina, mas é uma adrenalina gostosa. É divertido. Só para você saber, além do jogo, enquanto vocês estão jogando lá na quadra, vai ter apresentação musical. Olha que coisa boa. Vai manter a gente acordado. Só músicas religiosas. Inspiração. De repente o rapaz do som já pega ali alguma música para botar dentro. Imagina uma dança cigana. Quando tu vê já está dançando. E aí? Aí Deus sabe o que sai. Chama Deus de novo. Olha só, vamos no intervalo? A gente volta daqui a pouquinho. de novo. Tchau. 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 Obrigado.